Hoje o primeiro Ed Jundiaí de 2024 vai falar, é claro, de um produto que estará na festa da uva da nossa cidade. E olha, gente, é uma delícia. É uma compota ou um doce, como queiram, feito com uva e calda de vinho. Ó, tá delícia. Essa uva na casa de vinho surgiu em 2013, com o convite do Padre Zé Carlos para fazer um concurso da festa que nós estávamos tendo. Aí a gente tinha um mês para elaborar. Aí eu fui nas pesquisas, olhando, cheguei nessa uva, pegar a uva, colocar, fiz a calda. Aí testa com uma coisa, com outra e deu certo. Com vários tipos de flam, sorvete. E a gente ia usando, aí deu certo de fazer ela na calda com o vinho. Depois de 11 anos eu retomei a receita, criamos coragem e estamos executando ela em escala para poder vender na festa da uva. Você faz, você tem que dar pelo menos uns 5 dias de descanso no vidro para ela pegar o sabor do vinho, na uva, para ela pegar um gosto mais legal, ficar mais saborosa. Agora chegou a hora boa, a hora da gente degustar, provar, saborear, enfim, viu? A gente vai fazer aqui esse momento ser fantástico como sempre. Vou degustar agora essa uva em calda de vinho, da família Fratelli de Boschini, que é feito com o vinho deles. Olha só. Vamos ver se é bom. Hum! Hum! Muito gostoso. Sabor, assim, do vinho é marcante, da uva que fica maciazinha. Hum! Bom demais. Gostei muito. Muito bom. Gostoso mesmo, hein, gente? Nossa Senhora. Hum! 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 Obrigado.